Na caminhada da vida, as lutas são tantas Tem gente por aí pensando, até mesmo em parar Espinhos, tormentos e lutas sem conta Parece que é dia e o sol não desconta Seu grito é surdo e ninguém para pra te escutar Mas lembre-se, as lutas são fases De um programa pra testar sua fé E Deus faz como bem lhe aprove E seja como ele quer O segredo da vitória É não desanimar agora Caminque, é só mais um pouquinho E a gente vai chegar lá Mesmo se sua cruz for bem mais pesada Cuidado, pode haver um rio na estrada E ela será sua ponte para atravessar Mesmo com luto ou sem lutas Continue marchando Cada um tem seu pedaço E tem que atravessar Olhe somente pra Cristo que é o alvo Não olhe pra trás que o mal te envolve Não deixe que atalhos estranhos venham te desviar Se acaso tu tropeçares Te esforce pra não ficar no chão Olhe bem maior que tua cruz É o teu galardão O segredo da vitória É não desanimar agora Caminque, é só mais um pouquinho E a gente vai chegar lá Mesmo se sua cruz for bem mais pesada Cuidado, pode haver um rio na estrada E ela será sua ponte para atravessar Música Música A CIDADE NO BRASIL